E aí pessoal, Input aqui novamente, hoje trazendo o primeiro vídeo de H111 para o canal Primeiro contato, eu não diria porque eu já joguei ontem, mas não deu para me gravar porque eu estava muito ansioso para jogar o jogo Para quem não acompanha o canal, esse é o jogo que a gente estava mais esperando desde o ano passado E posso dizer que ele cumpriu com todas as minhas expectativas, que o jogo é realmente muito completo Mesmo estando na Alpha, ele é um jogo muito bom para a Alpha E vamos aí, eu já joguei ontem, então eu sei mais ou menos as coisas dele Deixo já rasgar minha camisa aqui Você não sabe, quando você rasga sua camisa você consegue fazer bandagem Mas antes de fazer bandagem, vamos pegar aqui um pouco de shield stick para fazer arco e flecha Para começar você aperta o E para pegar os itens O E é o botão de interação com tudo Você aperta o T para ir para a terceira pessoa Eu estou jogando um servidor aqui chamado Darkwood, acho que é isso, Darkwood Ele é só PVP, tá? Se você não comprou o jogo ainda e está em dúvida, ah o jogo está bom ou não Cara, o jogo está em Alpha, então não tem muito como dizer se ele está bom assim para mim Ele está bom, mas você vai achar muito bug Afinal o jogo está em Alpha, é uma fase de teste do jogo, tudo aqui é um teste Então se você vai achar bug, sim Se você não quer jogar um jogo bugado, quer jogar um jogo design, então espere ele lançar por completo Pegamos algumas coisas aqui O C se agacha O Z você deita Apertei Z aqui de novo Calma Opa, tem um cara ali Vamos vazar aqui O que tem mais para mostrar de comando para vocês Você apertar ALT ENTER, você vai para a tela de janela, tá? E em Windows Sem ser full screen Eu acho que ele pode me seguir Tá, vamos lá Apertando I Essa é a interface de inventário Pode já dizer de cara que é a melhor que eu já joguei de todos os jogos survival no Beast Porque Ela é organizada Simples, mas ao mesmo tempo bonita Vamos lá A gente rasgou a camisa e a gente fez isso aqui, ó Scrap of Couch A gente vai aqui, ó Nessa abrazinha Discovery Essa abrazinha É sábio para você descobrir recipes Tá bom? Recipes são itens que você pode craftar Vamos colocar aqui o nosso Scrap of Couch E vamos colocar Wood Stick Eita, eu precisava de o que mais? De Wood Prank, né? Eu acho Mas, enfim Coloca só Wood Stick aqui Por que que não tá dando, cara? Ah, é porque eu já sei craftar isso Lol, tô viajando Mas, enfim Você vai colocar essas duas coisas aqui E vai dar Discovery Ah, mas eu não sei como é que faz os recipes Eu não sei todos Eu vou tá deixando nem na descrição aqui Com todos os recipes do jogo que são craftáveis E a forma de você descobrir eles Tá bom? Então, vamos lá Ó, como eu já tenho descoberto O serve que eu tô jogando Ele salva os seus recipes Mesmo depois de morto Eu morri Renasci aqui nesse respawn E ele já salvou meus recipes O que eu posso fazer? Primeiro eu posso fazer bandagem Com a camisa que eu rasguei Fazer a bandagem Vou fazer o bow Que seria o arco E fazer muita flecha Muita flecha O arco do jogo Tá um pouquinho zoado ainda Pelo que eu achei Mas Eu não sei se é porque Tá zoado Ou porque Se eu era muito acostumado Com o arco do Rust Porque O único jogo survival no big tinha Com o arco Era o Rust E o arco do Rust Era bem legalzinho E esse aqui é mais difícil De acertar Mas Eu não sei se é porque Realmente tá um pouco zoado Ou se era porque Eu tava muito acostumado Com o arco do Rust Provavelmente é porque Eu fiquei muito acostumado Com o arco do Rust Porque eu joguei por muito tempo Rust Mas enfim Vamos lá fazer mais Mais Arrow Vai craftando Craftando Outra dica importante Que eu tenho pra dar pra vocês É a Black Belly Black Belly seria a moda Eu acho Na tradução exata aqui Essa Black Calma aí que eu deixei cair Aqui uns itens Mas não tem problema Ó Essa Black Belly Ela recupera Sua hidratação E sua energia Quando essas Suas duas coisas Caem pro zero A hidratação e a energia Ele começa a tirar da força Ou da força Ó Da sua vida Se você não tá conseguindo Ver esse painelzinho É só apertar F Tá E se você quiser saber Todos os botões Vem aqui em Settings E vai ter aqui Controls Ele Voltei aqui pessoal Desculpa aí Crashou o jogo Quando eu abri Aqueles Settings Ele tá com esse probleminha Quando você abre um Settings Ele meio que minimiza E abre o jogo de volta Mas enfim Não é um bug tão grande assim Vamos aí Deixa eu ver o que eu já tenho O que eu já me esqueci E Ah Os itens que eu deixei cair Agora eu não sei onde tá Mas enfim Vamos pegar aqui mais o Stick Como eu tava falando Se você não tá vendo o painel ali É só apertar F Pode ir ali em Settings Contra os que tem todos os botões A única coisa que ele não tem lá É as animações Que a animação é do F1 ao F9 Eu acho Tem essa Tem essa aqui E vai brincando aí Que tem várias animações Beleza Vamos aí Primeiro O que eu achei muito foda do jogo Já de cara São os sistemas de animação dele Eles usaram Capitação de movimento real mesmo E por isso o jogo ficou muito bom A movimentação dele O puro A forma de se agachar Tá muito foda Tá muito foda Vamos aí Vamos aí Deixa eu pegar mais o de Sticks aqui Outra coisa Se você tá jogando o jogo E quando você vem a pegar essas coisinhas Travar o jogo Normal cara Tá travando o PC de todo mundo Até onde eu sei Eu tava vendo a live do Zigueira Você não sabe o que é um Zigueira É um jogador de Battlefield O PC dele é muito foda E tava travando quando aperta aí Então deve ser algum bug mal otimizado lá Que eles fizeram Mas com certeza eles vão arrumar Vamos lá Deixa eu fazer mais Aqui o de Sticks Tá Ó Pode ver o que eu tô fazendo aqui Ó Tá ca... Ó meu Deus Mas eu também né velho Deixa eu pegar aqui Vamos em Fast O dinheiro Ah Dessa vez não caiu Tá bom Quando você começa a fazer item E vem uma mensagem assim E o Drop Red Aí o nome do item É porque você tá sem espaço Pra guardar Mas não necessariamente Você realmente tá sem espaço Pra guardar Se você ver no canto direito aqui Tem ó Bell Jeans E Belt Poach Que seria o pochete eu acho Tá vendo que tem esse marcado aqui ó 100, 100, 50, 100 É o espaço total dessa mochila E o espaço atual Então vai fazendo aí Então se cair É só pegar o item E colocar nenhum desses lugares aqui Vai fazendo Aqui a gente já tá com 26 Errors 26 flechas Deixa o Drop Ice aqui Que eu não gosto Cadê o nosso O Dembow Nossa Não acredito que eu deixei ele cair também velho Isso que dá né Tentar gravar Cadê, cadê Aqui tá com o Second Arrow O jogo tem só 4 slots Até onde eu sei Que seria a sua primária né Que é o soco A mão A segunda A terceira E tem a quarta E isso você pode modificar Como quiser Não precisa ser necessariamente A terceira ser um arco e flecha Aqui Essa animação do arco caindo ali Tá O setup do meu PC Tá 1.3 3.2 Planeta Terceira geração E a placa de vídeo É a 9.8 O mapa do jogo Ainda tá bem grande É 64 km² Pela que a Sony divulgou Então tá bem difícil De você achar uma cidade Ainda mais que eles estão se baseando Pelo mapa dos Estados Unidos Então Aqui pelo começo Até onde eu sei Isso começado Pela parte norte Dos Estados Unidos Que é uma parte rural Então É bem difícil você achar uma cidade Outro link que eu vou estar deixando aí É o Do mapa completo dele Aqui é um carro A física do carro Tá Muito, muito boa Até onde eu já tinha jogado A física do GTA Era a melhor Que eu considerava Mas a desse Tá muito mais realista Do jogo Então a gente Quando você bate o carro A capota Fica Muito real Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri